Crio RFMAX, entenda o mecanismo de ação dessa tecnologia revolucionária. A radiofrequência com resfriamento à base de água e pastinhas de PETE entrega colágeno desde derme superficial até hipoderme, sem altas temperaturas superficiais. O frio externo tensiona o tecido por vasoconstrução, enquanto internamente ocorre vasodilatação, melhorando a oxigenação. O calor sobre a proteína colágena causa sua contração inicial, promovendo um efeito lifting. Em seguida, ocorre a desnaturação da proteína, iniciando a neocolagênese através dos fibroblastos. No tecido gorduroso, há liberação de proteínas de choque térmico, levando a apoptose de células adiposes, reduzindo a circunferência e ajudando no tratamento da celulite. Demais, não é mesmo?